Um homem de 38 anos foi preso suspeito de cometer o crime de roubo em Caratinga. Presta atenção. Ó, de acordo com a polícia, a gente vai ficando aqui no Jornalista, a gente vai vendo cada coisa, cada dia um crime diferente, né? A polícia disse, pra concretizar essa ação criminosa, além de intimidar a vítima dizendo que estaria armado, ele usou um cachorro. Ela, Monê, usou um cachorro pra me hidrontar. Um celular, um cartão bancário e cerca de 100 reais foram levados. O tenente Danilo Silva participou da sua ocorrência, vai contar os detalhes aí. A vítima relatou que saiu do forró da terceira idade, que ocorre aqui em cima da rodoviária Nova, e estava deslocando pra sua residência, na rua Raimunda Lopes da Cunha, no bairro Limoeiro. Em determinado momento, ainda na rua, próximo da sua residência, ela foi abordada pelo autor, né? Que estava acompanhado de um cão, né? Esse autor, ele, com a mão por debaixo da blusa, ele simulou estar armado. Então, ele anunciou o roubo, disse pra vítima que estava armado, e exigiu ali que ela entregasse os pertences. Então, a vítima entregou o celular, entregou 100 reais em dinheiro e também um cartão de banco. Logo após o roubo, o autor evadiu, né? Vale frisar também que ele utilizou do cão como instrumento pra intimidar a vítima, né? Após praticar o roubo, o autor evadiu, tomando o rumo ignorado. Na data de hoje, ainda em diligências, a Polícia Militar continua em diligência durante toda a madrugada. Hoje de manhã, as equipes, então, elas conseguiram identificar imagens de câmeras de monitoramento, tanto dentro da rodoviária quanto de residências próximas lá do local do crime. E a gente conseguiu identificar o autor. Então, o autor, ele foi visto na rodoviária, filmado na rodoviária. Ele também foi filmado na cena do crime, que saiu recentemente da cadeia. A partir do momento que a gente conseguiu identificar ele, nós fomos à procura.